Fluminense jogando na casa do adversário sai em vantagem sobre o Madureira com gol contra de Aroldo. No último minuto do primeiro tempo, Rogerinho empata, 1 a 1. Segundo tempo, reação do Madureira. Derley faz 2 a 1. Rony salva o Fluminense de uma derrota com um belo gol. Final, Madureira 2, Fluminense também 2.